olha o espaço que ele tem que tomar vai ter um puxador lá na frente essa aí é para aguentar traçado, para ter força traçado olha os dois eixos lá na traseira dele volta aí, deixa eles ajeitarem eu vou ver o que eles vão fazer para pôr esse guindaste vamos voltar aqui na filmagem do guindaste ali em cima dessa prancha esse cara já está acostumado também vamos ver o que eles vão fazer olha lá duro é carregar esse troço em cima dessa prancha aí fazer curva não, não é brinquedo não não é para qualquer piloto não fazer as curvas com esse troço em cima não vai amarrado acho que não vai amarrado em nada sei lá ou vai amarrado porque é muito peso olha lá nossa não pode dar nada errado olha esse monte de ferro e tomba é muito peso Jesus é os caras apanharam ali em cima os homens têm a senha mesmo vão fazer tipo de uma trava ali vamos ver aqui saindo o bichão aqui a volta que ele tem que fazer fazer um virado longe olha o outro lá é tem dois olha o outro lá vamos ver é 2644 olha a volta do menino é bonita é show olha lá a volta que ele faz lá faz uma volta longa é bonito de ver demais olha lá esse é 33 e 20 olha a metragem 23 é para a Navaí mesmo sentido para a Navaí olha tem que ter muito cuidado não tombar olha lá por isso que ele emarrou com corrente para não virar nem para um lado nem para outro entendeu aí a correnta que aí segura o troço é doido olha lá a volta que ele vai fazer a volta é longa tem que sair toda a traseira lá fora para depois ele abrir lá meu Deus do céu olha o outro aqui aê rapaziada vai com Deus tudo de bom para vocês aí olha aí essa é a caminhada desse cara aqui vamos aqui vamos